O que será que as pessoas têm feito para poder alcançar novos resultados na vida? Você conhece pessoas que gostariam de melhorar de vida, de ter uma casa nova, ter um carro, ser promovido, crescer na vida? Fala líder, seja bem-vindo! O que será que as pessoas têm feito para poder alcançar novos resultados na vida? Em linhas gerais, elas não estão fazendo nada. Elas passam mais tempo da sua vida organizando um churrasco de domingo, uma festa, do que investindo no próprio desenvolvimento. E o que eu vi hoje conversando com um diretor de uma multinacional? Eu vi novamente ele falando do Líder 360. Ele estava falando que tem diretores de área, tem também os gerentes dentro de cada área e que o foco para 2017 vai ser trabalhar gerentes dessas áreas. Mais uma vez falando sobre desenvolvimento do Líder 360. E aí eu questiono você, Líder 360, o quanto você tem dedicado de tempo para investir no seu próprio conhecimento, no seu desenvolvimento, na sua capacidade de realização? Quantos cursos você realizou? Quantos livros você buscou? Muitas vezes o líder quer ter um vocabulário melhor, ele quer poder ter uma comunicação melhor. Como é que eu faço para aumentar meu vocabulário? Eu tenho que ler. Júnior, mas eu leio muito livro técnico, eu busco todas as vezes informações sobre minha área, área financeira, área de RH, área de desenvolvimento. Cara, e o quanto de leitura extra isso você tem feito? De ler as manchetes da Veja, as páginas amarelas da Veja principalmente, informações do que está acontecendo na semana. Muitas vezes eu preciso quebrar um pouco essa rotina, quebrar um pouco esse padrão. Buscar uma outra leitura. Às vezes até parece meio idiota, mas eu gosto de folhear uma revista caras. Não é para saber da vida dos outros, que também é um pouco, mas no fundo, no fundo, para ver que tipo de linguagem está sendo usada por essas pessoas, do que elas estão falando, como que está funcionando aí fora. Uma outra maneira disso tudo é o quanto eu tenho buscado, eu por iniciativa própria, eu como líder 360, buscado novos recursos para poder atuar na minha empresa, na minha equipe. Eu me pergunto, será que eu preciso esperar que a empresa promova um processo de desenvolvimento? Será que a empresa tem que ver o meu potencial para me desenvolver somente? O quanto você tem dedicado o seu tempo no seu desenvolvimento? Para desenvolver novas habilidades, novas competências, ou até mesmo para fortalecer as competências que são tão evidentes em você. Líder 360. Querer ter mais coisas é resultado de ser. Seja mais engajado, seja proativo, seja interessado no seu crescimento. Todo ser humano nasceu para crescer, para evoluir. Ah, eu vou dar uma paradinha aqui, eu estou na mesma. Você está definhando, você está regredindo. Busque o crescimento. Todo ser vivo nasceu para crescer. Água parada dá mosquito. E esses mosquitos têm dado dengue, chikungunya, está dando uma zica danada. Compartilha comigo aqui que conteúdo você acredita que se você recebesse, cresceria o seu autodesenvolvimento. Que conteúdo você acredita que seja importante para o seu desenvolvimento. comportamental, de líder 360, de pai, de esposa. O que importa é o que você precisa ser para alcançar novos resultados. Lembrando que sexta-feira é dia de responder perguntas que você envia para mim aqui no comentário desses vídeos. Ou você pode enviar pelo meu e-mail no júnior.acordardh.com Na descrição desse vídeo tem o meu e-mail e eu espero você com as suas perguntas lá. Obrigado líder por me acompanhar no vídeo de hoje. Lembra de compartilhar esse vídeo com outros líderes que você acredita que vai ser importante esse conteúdo. E eu te vejo amanhã com mais uma sacada de liderança. Até mais.